Oi oi meus amores tudo bem com vocês bora preparar um café da manhã delicioso em apenas dois minutos então a gente vai fazer no vídeo de hoje um cuscuz de micro-ondas que a gente faz em apenas dois minutos e fica esse cuscuz delicioso bem fofinho bem molhadinho não fica aquele cuscuz seco vale super a pena vocês estarem fazendo aí então se você já gostou já deixa o seu like já se inscreve nesse canal e bora comigo para o vídeo e para a gente começar em uma vasilha eu vou acrescentar meia xícara de flocão de milho aquele flocão de milho que a gente faz cuscuz tá bom gente eu vou acrescentar aqui uma pitadinha de sal se você quiser está acrescentando uma pitadinha de água que açúcar pode também agora a gente vai hidratar ele eu vou jogar água até cobrir o nosso cuscuz bem o ponto é até cobrir ele bem tá bom gente e aí vocês mexem vai ficar com um pouquinho de água assim mas é normal é até cobrir mesmo para que ele venha ficar bem macio e bem fofinho agora a gente vai deixar descansando aqui por aproximadamente cinco minutos ou até ele hidrata bem e não se vê mais nenhuma água em cima desse cuscuz já hidratou bem o nosso cuscuz aqui como vocês podem ver não tem mais nenhuma água porque ele já chupou né toda a água já hidratou e agora aqui eu tenho uma vasilhinha de manteiga pode ser a vasilhinha da sua preferência que eu vou fazer numa vasilhinha que era de manteiga né é porque eu gosto sempre de reutilizar essas vasilhinha eu lavo e guardo agora aqui eu untei ela com manteiga e estou jogando todo nosso cuscuz aqui dentro porque eu vou fazer ela aqui que eu acho que fica mais bonitinho para desenformar mas você pode estar fazendo na vasilha que você quiser o importante é você tá untando ela em antes de você colocar o cuscuz que aí fica mais fácil de desenformar então a gente coloca todo nosso cuscuz aqui não aperta tá gente só só ajeita ele mesmo na vasilhinha e agora a gente vai levar para o micro-ondas por dois minutos tá bom gente e o nosso cuscuz já ficou pronto vocês viram que é muito rápido gente em apenas dois minutos esse cuscuz já fica pronto como que eu sei que ele tá pronto porque você aperta nele assim você vê que ele já está cozido e você sente aquele cheirinho de cozido tá bom gente olha só para vocês verem tá bem juntado bem cozidinho e bem fofinho gente vocês fazendo desse jeito o seu cuscuz não vai ficar aquele cuscuz seco não vai ficar aquele cuscuz duro né porque geralmente quando a gente faz alguma coisa no micro-ondas fica muito duro então a gente fazendo assim não vai ficar aquele cuscuz duro e nem seco vai ficar aquele cuscuz fofinho e molhadinho e eu vou deixar de dica aqui para vocês para vocês estarem comendo com uma manteiguinha e um cafezinho que fica perfeito para mim é uma combinação perfeita mas você pode estar comendo com ovo ou com o que você quiser gente no café da manhã só esse cuscuz com manteiguinha é perfeito e eu espero muito que vocês tenham gostado dessa dica porque às vezes vocês querem fazer um cuscuz aí né e às vezes tá com pressa e quer fazer uma coisa bem rápida então faz esse cuscuz gente que vocês vão amar vocês vão se apaixonar e vai querer comer todos os dias de tão gostoso que ele é e dá bastante saciedade então se você gostou meus amores deixa o seu like e já se inscreve nesse canal e também compartilha essa receita porque essa receita vale super a pena vocês estarem fazendo aí olha um super beijo um abraço até os próximos vídeos obrigada por todo carinho por sempre está aqui fiquem com Deus e tchau tchau tchau